Se você está doente, você deve fazer duas coisas simples. Se é católico, ir ao médico. Jesus, a igreja, é a favor dos médicos e da medicina. São Lucas, evangelista, era médico. E se a doença é grave, você deve também pedir ao seu pároco a unção dos doentes. Jesus deixou um sacramento para ajudar os doentes. Então, esse é o lugar que você deve... Não é o sacramento de despedida. Não. Porque, infelizmente... Como geralmente as pessoas... Infelizmente, até... Não sei se ficar no Brasil, mas lá em Portugal se chamava a extrema unção. Então, hoje, e ainda acontece lá em Portugal, As pessoas não chamam o padre para dar a unção dos doentes. Porque pensam, o padre vai assustar. Vai assustar. É uma sentença de morte. Se o senhor vier, todo mundo vai começar a comprar blusa preta. Então, agora coisas bonitas. Não é um sacramento para os moribundos apenas. É um sacramento para os que estão doentes. Óbvio, a igreja ensina que não é para os que estão com resfriado. É uma doença. Uma doença grave. Mas não é necessariamente uma doença de morte. Em próximos dias. Nas próximas horas. Obviamente, quem está com uma doença muito grave. Mais motivos tem. Mas, eu posso dar testemunho de casos de curas pela unção dos doentes. Agora, há um ano atrás, partilho aqui um testemunho que penso que nunca dei. Tem um vizinho meu, eu mudei de casa, fui viver com meu pai. O Juan Couto já deu uma passada por lá. Vocês são bem-vindos. Hoje. Vou passar o endereço depois. Cadê? Oba! Então, um dos meus vizinhos tem alguns problemas de saúde. E foi, teve umas complicações. Foi na UTI. Que teve um problema, eu penso que de bactéria, de pneumonia, alguma coisa assim. Que os pulmões deles começaram a ficar com líquido. Já estava bem entubado. E já quase não conseguia respirar. Porque estavam tão cheios que, pois, já não tem modo de oxigenar o sangue. E sempre na UTI, sempre na UTI. E ligaram da UTI para avisar a mãe dele. A médica ligou para avisar que se prepare. Ele já tinha tomado, penso, dois ou três antibióticos. E o quadro não melhorava. Então, avisaram a mãe dele que, provavelmente, ele se prepare. Que ele não vai passar desta noite. A mãe dele, que é minha amiga. Uma viúva. Uma piedosa viúva. Uma mulher simples do campo. E minha vizinha. E então ficou destroçada. 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 E os vizinhos. Começou chorando. Ficou. Porque ela é uma viúva. E aquela é o único filho que está com ela. Então, ela já está sozinha. O filho é doente. Mas, se Deus levar o filho dela, ela vai ficar sozinha mesmo. E aqueles... Enfim. É... É esse o quadro. E então, o outro vizinho, amigo meu. Veio. Padre. Ela está mal. Se chama Rosa. A dona Rosa está mal. O senhor venha rápido. Não sei. Faça alguma coisa. Então, eu cheguei e disse. Vamos rezar o terço juntos agora. Pronto. Rezamos o terço na rua. Ela não conseguiu rezar bem. Porque... Quer dizer, a notícia foi uma bomba, né? Ela tinha... Estava sempre visitando ele no hospital. Mas, quando veio a notícia, foi... E ela não conseguiu rezar muito. Estava lá ao pé de nós, sentada. Terminamos o terço. Eu me levantei na direção do hospital, que era como uns 50 quilômetros. E dei a benção de Jesus. Jesus cura o meu irmão, né? Dei a benção de Jesus. E disse a ela, amanhã de manhã eu vou com a senhora no meu carro, no hospital, para dar a unção dos doentes. E nós fomos. E nesse dia, no carro, eu pedi a ela, quer rezar o terço por ele. E ela já estava um pouco melhor do que no outro dia. Rezou, mas também com dificuldade. Não deve ter dormido. Ela estava... Bastante mal. Chegamos no hospital. Fomos na UTI. Tem que vestir a farda. Toca azul. Fomos para dentro da UTI. E ele estava lá na zona das máquinas, né? Deixaram aproximar-nos. Ele estava lúcido ainda, consciente, abriu os olhos. E ela olhou para ele e disseram algumas coisas entre eles. E eu vi que ela ficou mais animada logo. Quer dizer, pelas expressões dela, pela reação. Mas ele estava muito mal, muito mal. Quase não tinha força para falar, né? Estava... E eu cheguei e disse o nome dele. Não vou dizer. Pois vocês conhecem ele quando chegarem lá na minha casa. E disse... E disse... O senhor... Vamos pôr... Abel. Senhor Abel. O senhor quer receber a unção dos doentes? Porque ele não era muito de igreja. De confissão, de missa. O senhor quer receber a unção dos doentes? Quero, padre. Então, eu lhe peço que faça agora um ato de contrição no seu coração. E ele ficou em silêncio e começou chorando. E eu rezei. E eu dei o sacramento para ele. E da unção dos doentes. E tivemos um pouquinho mais. Saímos. Começamos a tirar as proteções. E ela me contou. Ele hoje estava um pouco melhor do que no outro dia que eu vim cá. E pronto. Houve ali uma centelha de esperança. E a ideia é... Depois, quando nós fizemos o texto, ele estava no fundo do fundo do fundo. Então, parece que depois da bênção, já começou melhorando. A coisa foi que passado poucos dias, uma semana, ele estava fora da UTI. Eu fiz anos. E ele veio nos meus anos. Hoje, o mundo já não sabe saborear o silêncio. O silêncio faz bem a alma. A nossa alma precisa de silêncio. E o mundo se tornou um lugar muito barulhento. E, às vezes, a nossa vida se tornou um lugar muito barulhento. A televisão está sempre acesa. O rádio está sempre aceso. Os auriculares estão sempre dando música. Ah, mas é Eliana Ribeiro. Mas a nossa alma também precisa de silêncio. A nossa alma precisa de silêncio. Deus fala através do silêncio. E no meu quarto, eu tenho, nesses momentos de silêncio, eu tenho um bonito crucifixo. Um ícone de Jesus tirando São Pedro das águas. Isso está afogando, que me anima muito. Tenho um ícone de São José, com o menino Jesus ao colo. Tenho uma imagem de Jesus e uma imagem de Nossa Senhora. Aquela imagem mais conhecida de Medjugorje. Aquele rosto muito bonito e um rosto lindo de Jesus que eu tenho. E depois tenho uma imagem gigante de Nossa Senhora do Coração Imaculado de Maria. Então, o meu quarto é um oratório, como vocês podem ver. Então, esses momentos de silêncio são silêncio olhando para eles e falando com eles. E depois a janela do meu quarto, eu agora estou morando num ambiente mais rural. Quando o tempo permite, no inverno faz muito frio. Mas quando o tempo permite, eu abro a janela e a essa hora, seis horas da manhã, não tem nada lá fora. Só tem passarinho cantando. Então, tudo isso fomenta o nosso diálogo com Deus. Depois dessa uma hora de meditação, eu rezo, eu pego no Catecismo da Igreja Católica e eu leio 15 minutos o Catecismo. Isso já faço há décadas. Eu amo o Catecismo. Depois de ler o Catecismo, eu leio a vida de algum santo desse dia. Eu tenho uns livros que diz santos de cada dia. Então, vai 14 de setembro. Então, escolho um ou outro. Tem vários. Cada dia tem vários. E leio mais um santo para conhecer mais um amigo. Eu gosto de ter amigos no céu. Depois disso, eu rezo a hora tercia, a hora média. Então, desde que acordo, às seis, até às, não sei, oito, oito e pouco, São logo duas horas, non-stop, não é? Depois, saio de casa e vou trabalhar, como todo mundo, não é? Eu vou nos exorcismos, tem pessoas que eu recebo para a direção espiritual. Às vezes, tem que preparar a pregação no computador. Tem a vida como todos vocês. Depois do almoço, eu rezo para os meus queridos terços. Então, rezo normalmente o Santo Rosário, os vinte mistérios, todos os dias. Depois, rezo a coroa angélica, a São Miguel Arcanjo, todos os dias. Depois, rezo o texto da misericórdia, todos os dias. E aí, é mais uma hora e vinte, mais ou menos, de oração. E depois, à tarde, normalmente eu faço um lanche às dezoito horas, mais ou menos. Se estiver em casa, às vezes estou na paróquia, às vezes... Ah, e depois tem a missa, como é óbvio, né? Mas a missa, normalmente, é com mais pessoas. Então, o horário pode ser de manhã, pode ser à tarde. Normalmente, é à tarde. E, normalmente, é entre as cinco da tarde e às sete, mais ou menos. Regra geral. Durante a semana. No domingo, é sempre de manhã. E, normalmente, são várias. Às vezes, três. E, durante a semana, normalmente, é só uma à tarde. Às vezes, tem duas. Às vezes, tem funerais. Às vezes, a vida do parco, né? Mas, então... Portanto, o meu rosário, normalmente, é depois do almoço. E eu gosto de rezar o rosário, não na capela, não no quarto, mas caminhando. Então, lá na minha casa, o outro já esteve lá. Tem lá uma estrada linda, no meio dos porcos e dos passarinhos. E é fechado. Ninguém pode entrar. Então, eu chamo a essa estrada, onde eu rezo o rosário, muitas vezes, a Avenida Nossa Senhora do Rosário. Então, e aí, demora, como eu digo, uma hora e vinte. Porque é os vinte mistérios. E já emenda tudo. O Coroa Angélica, Terço da Misericórdia. 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 Legenda Adriana Zanotto